Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula da disciplina de matemática computacional do curso de ciência da computação no campus da UFC em caráter US, em caráter extra-oficial e as quintas-feiras, como de praxe, a gente continua a nossa revisão de cálculo, tá bem? Então, a gente continua a nossa revisão de cálculo com a prova da regra da cadeia, salvo engano. Vamos ver se é isso mesmo, mas eu creio que seja. É, exatamente. Na última live, a gente viu a regra da cadeia intuitivamente, e a gente viu diversos exemplos de aplicação da regra da cadeia, para a gente conseguir, a partir das regras de derivação mais simples, obter formas de derivar funções mais complexas, que podem ser vistas como composições de funções mais simples. Claro, hoje a live também vai ser um pouquinho mais curta que o usual, geralmente a gente faz uma live entre uma hora e meia, uma hora e vinte, mas as quintas-feiras a gente está tendo esse evento com os professores da UFC, dos campi do interior, certo? E, mais uma vez, a gente tem um seminário às 18 horas, da professora Tatiane. Então, para a gente não ficar muito cansado de ficar muito tempo na frente do computador ouvindo pessoas falarem, a gente vai fazer uma live mais curtinha hoje. Hoje, eu pretendo fazer a prova da regra da cadeia como o conteúdo da live de hoje, para que a gente não chegue tão cansado na live de 18 horas, tá bom? Então, vamos começar a live de hoje, que vai ser um pouquinho mais curta que o habitual, e depois a gente vai se encontrar, claro, aos interessados na live das 18 horas, tá bom? Então, antes, claro, antes de começar, deixa eu ver como a gente se encontra aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada como vocês estão. A gente tem duas pessoas assistindo, uma delas aparentemente é a Yasmin. Então, vamos lá. Vamos provar hoje a regra da cadeia, tá bom? Quer dizer, eu acredito que essa parte do James Stewart vai ser uma demonstração mais acertada da regra da cadeia, para além de fazer aquela coisa intuitiva que ele fez no começo. Então, ele começa explicando para a gente, mais uma vez, que se a gente tem que y é igual a f de x, ou seja, y está de acordo com a função f, a gente tem que, uma vez que a gente mude o valor a de a para a mais x, a gente vai obter uma variação na variável y, a gente vai obter uma variação na variável y, que vai ser dada pelo novo valor da função f, aplicado a a mais delta x, menos o valor antigo da função f, aplicada a a, apenas. Então, aqui a gente tem a variação de y sendo o novo valor de f, em a mais delta x, menos o valor antigo de f, apenas em a. Bom, então, a partir da definição de derivada, não é tão difícil a gente imaginar que, quando a gente considera delta y sobre delta x, e a gente considera que delta x, a mudança na variável x, ela é infinitesimal, ela vai a zero, a gente tem que isso aqui é precisamente uma outra forma de ver a definição da derivada de f, tá bom? Lembrando, a derivada de uma função, ela mede a razão de crescimento de uma função dada uma variação infinitesimal no seu parâmetro. Então, se a gente tem uma função de uma variável só, a única derivada que a gente pode imaginar para essa função é de acordo com essa única variável, certo? E a gente tem o seguinte, quando a gente pega a razão delta y sobre delta x, a gente está medindo, lembrando que o y está em função de f, a gente está medindo uma variação de y de acordo com uma variação de x, que é o único parâmetro de f. Então, quando essa variação é infinitesimal, a gente tem que essa variação de y, ela vai estar de acordo com uma variação infinitesimal de x, mas essa variação de y, sozinho, isso aqui seria uma variação absoluta. E a gente quer a razão entre a variação da função de acordo com a variação infinitesimal na variável. Como esse delta x está indo a zero, como esse delta x é infinitesimal, isso aqui se encaixa com a definição de derivado. Então, isso aqui é uma outra forma de a gente ver derivado, para a gente se lembrar um pouco das coisas que a gente tem visto nas últimas aulas. depois vamos continuar aqui. Então, veja o seguinte, Se a gente chamar de epsilon, se a gente chamar de epsilon, a diferença entre esse quociente aqui, essa razão que vai ser a derivada quando o delta x está indo a zero, e a derivada de fato, e a derivada de fato, a gente vai ter que o limite de epsilon, quando o delta x está indo a zero, vai ser igual a... Aí, quem é o epsilon? A gente vai estar trocando no corpo do limite o epsilon pela definição textual que foi dada para a epsilon, que é a diferença entre essa razão que vai se tornar a derivada quando o delta x está indo para zero, menos a própria derivada, tá bom? Então, quem é esse limite aqui? Esse limite da razão que se torna a derivada quando o x está indo a zero, menos a própria derivada, ele vai ser igual a f'a, supondo, claro, que a gente está aplicando a função f no ponto a, menos a própria derivada de a, menos f'a, e isso vai ser igual a zero, tá bom? Ou seja, uma outra forma de você determinar que isso aqui acontece, que o limite dessa razão delta y sobre delta x, ele tende a ser a derivada de f, é você mostrar que o limite de epsilon, que é a diferença entre essa razão e a derivada no ponto a, ele vai a zero, tá bem? A gente sabe, no entanto, que a nossa definição de epsilon diz para a gente que delta y sobre delta x menos a derivada de f no ponto a, como essa é a definição de epsilon, isso implica que delta y vai ser igual a quê? Vai ser igual a epsilon, quer dizer, vamos fazer por partes, né? Delta y sobre delta x vai ser igual a epsilon mais f'a, certo? Vai ser igual, ou da forma como ele está escrevendo aí do lado, delta y sobre delta x vai ser igual a f'a mais epsilon, e depois a gente passa multiplicando f'a mais epsilon por delta x. Então, a gente vai ter que delta y é igual a f'a mais epsilon, tudo isso multiplicado pelo delta x, tá bom? Então, aqui ele já está distribuindo o delta x que ele passou multiplicando. Então, aqui a gente sabe que o delta y vai ser visto como a derivada de f no ponto a vezes delta x, mais o epsilon vezes delta x. Aí ele vem dizendo aqui, se a gente define o epsilon para ser zero quando o delta x é igual a zero, foi o que aconteceu um pouco atrás, então a gente percebe que o epsilon vai se tornar uma função contínua em termos de delta x, em termos da variável delta x. veja, não é a variável x. Daí, para uma função diferenciável f, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que delta y é igual a f'a delta x mais epsilon delta x desde que valha o seguinte, desde que o epsilon vá a zero à medida que delta x vá a zero, ou seja, seguindo essa definição de epsilon bem aqui, tá vendo? Tá vendo? Ou seja, a variação a variação em y ela vai ser igual à derivada de f no ponto a, lembrando que a gente está fazendo a variação de y com a função f, digamos, fixa em uma referência a, a gente está fazendo a variação em x em relação a um ponto a fixo, certo? Então, a gente vê que a variação em y ela vai ser igual à derivada de f no ponto a multiplicada pela variação de x mais um epsilon vezes delta x, onde esse epsilon vai a zero à medida que o delta x vai a zero. Agora que a gente tem isso, a gente vai conseguir fazer a prova da regra da cadeia, tá bom? E a prova é pequena, aparentemente. A gente vai pegar u sendo g de x, uma função diferenciável, uma função diferenciável no ponto a, e y sendo igual a f de 1. uma função diferenciável no ponto b igual a g de a. Aí a gente vai estar considerando que delta x é um incremento em x, que delta x é uma variação no valor de x, e delta u e delta y são variações respectivamente em u e y, tá bom? Então a gente está usando o delta para simbolizar uma variação, o delta x simboliza uma variação em x, o delta u simboliza uma variação em u igual a g de x, e o delta y simboliza uma variação em y igual a f de u. Utilizando a equação 7, que a gente tem bem aqui, a gente vai poder escrever o seguinte, o delta u, lembrando que o y está para f e o u está para g. Como o u está para g, a gente vai estar escrevendo essa equação bem aqui em termos de g, tá bom? Ou seja, quando a gente está falando de delta y, quando a gente está falando de delta y, a gente está falando também de f. mas como o u está para g, quando a gente está falando de delta u, a gente vai estar falando de g. Então, delta u, seguindo essa equação bem aqui, é igual a derivada de g no ponto a vezes delta x, vezes delta x, mais um primeiro epsilon 1, que vai ser a diferença de delta u sobre delta x, menos a derivada de g no ponto a, como foi definido há pouco tempo atrás, multiplicado por delta x, e bem aqui ele vai estar desfazendo a distributiva, ele vai estar colocando em evidência o delta x. Então, isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a derivada de g no ponto a, mais epsilon 1, multiplicado por delta x, tá bom? Ou seja, enquanto aqui ele já chegou distribuindo o delta x, bem aqui ele está fazendo, ele está desfazendo a distribuição, tá bom? Bem aqui ele está desfazendo a distributiva. Então, a gente tem que pela equação 7, o delta u, é igual a derivada de g no ponto a, mais epsilon 1, tudo isso multiplicado por delta x. E, claro, isso de acordo com as premissas para a equação 7, né? O epsilon 1, isso aqui tem validade, isso aqui tem validade, De acordo com aquela definição do epsilon 1, que o epsilon 1, ele vai ser a diferença entre delta u sobre delta x e a derivada de g no ponto a, então, o epsilon 1, o epsilon 1, ele vai a zero, ao passo que delta x está indo a zero. Da mesma forma, a gente vai poder falar da função y igual a f de u para o ponto b, tá bom? A diferença é que, enquanto a função g a gente estava aplicando no ponto a, a função y igual a f de u, a gente vai estar aplicando no ponto b, que é igual a g de a. A gente está fazendo essa preparação usando b igual a g de a, porque, eventualmente, a gente vai tratar da composição desses caras, né? Para provar a regra da cadeia. Então, agora que a gente está falando do delta y, utilizando a equação 7, a gente vai estar fazendo isso aqui, mas considerando não o ponto a, e sim o ponto b igual a g de a, tá bom? Então, bem aqui, a gente está em delta y é igual a f' de b, que multiplica delta u, veja que a variável da função f agora se chama u, nesse contexto, f' de b multiplicado por delta u, mais um segundo epsilon, mais epsilon 2 multiplicado por delta u, que vem daqui, e, novamente, ele está colocando o delta da variável em evidência. Então, ele conseguiu colocar o delta u em termos de g de linha mais epsilon 1 multiplicado pelo delta da variável de g, que é x, e o delta de y, ele conseguiu colocar em termos da derivada de f no ponto b mais epsilon 2 multiplicado pelo delta da variável de f, que é u, tá bom? E, novamente, para a validade disso aqui, a gente precisa contemplar a premissa da equação 7, que é o quê? À medida que o delta u está indo para zero, o epsilon 2 também está indo para zero. Por aquela definição, o epsilon 2, ele vai ser a diferença entre delta u e a derivada de f no ponto b. Tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem uma definição de delta u, certo? E, se você notar, o delta u, ele aparece na equação 9. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar essa definição de delta u, em particular, essa aqui, que é mais sucinta. A gente vai pegar essa definição de delta u e, na definição de delta u, a gente vai trocar esse delta u bem aqui por essa igualdade para delta u. Tá bom? Então, a gente vai estar trocando isso aqui por isso aqui. Então, agora, a gente obtém que o delta u, como escrito na equação 9, o delta u, ele é igual a derivada de f no ponto b mais epsilon 2. Agora, trocando delta u por isso aqui, que multiplica a derivada de g no ponto a mais epsilon 1, que multiplica delta x. O que a gente faz agora? A gente passa o delta x dividindo para o outro lado. Então, agora, a gente tem delta y sobre delta x, bem aqui, isso é igual a quê? Isso é igual a derivada de f no ponto b mais epsilon 2, que é essa parte bem aqui, que multiplica a derivada de g no ponto a mais epsilon 1, que é essa parte bem aqui. Tá bom? Então, agora, antes que a gente tinha visto o delta u em termos do delta x e o delta y em termos do delta u, agora que a gente fez a substituição da equação 8 na 9, a gente consegue ver o delta y em termos do delta x e, colocando o delta x para o outro lado, a gente consegue ver uma razão entre a variação de f de acordo de f não, né? é de f? É de f sim, y e f de u, tá? A gente consegue ver uma variação de f não em termos de u, mas a gente consegue ver uma variação de f em termos de x, né? Lembrando, y está para f e f é definido em termos de u. u está para g e g é definido em termos de x. Então, a gente tinha uma noção, a gente conseguia explicitar a variação de y em termos de u e a variação de u em termos de x. Uma vez que a gente tem feito aquelas substituições na equação da 8 na 9, agora a gente consegue ver uma variação de y em termos de x, certo? Ou seja, a gente tem essa razão agora, a variação de y em termos de x posta como essa parte bem aqui remetendo, digamos, a função mais externa, né? Multiplicada por essa parte bem aqui fazendo uma referência à função mais interna que a gente acabou utilizando naqueles exemplos da regra da cadena que tinha a função mais externa que era esse cara e tinha a função mais interna que era esse cara, tá bom? Então, a gente vai pegar o seguinte. Quando o Δx está indo para zero, quando o Δx está indo para zero, a gente sabe que esse cara bem aqui ele também está indo para zero. Porque independente do que seja isso aqui, isso aqui está sendo... está indo para zero. Então, esse cara ele não importa tanto porque esse cara bem aqui ele está indo para zero. Então, se o Δx está indo para zero, o Δu... se o Δx for para zero, o Δu está indo para zero. Tá bom? Então, a gente sabe que o Δu está indo para zero. bom, a medida que o Δx está indo para zero, a gente sabe que o ε1 está indo para zero e que o ε2 está indo para zero também à medida que o Δx está indo para zero. se você observar a definição de ε... se você observar a definição de ε... se você observar a definição de ε... o que acontece com ε quando o Δx está indo para zero? quando o Δx está indo para zero, esse cara, ele tende a ser a derivada da função f no ponto A, né? Esse cara bem aqui, ele está em termos do ponto A. Então, esse cara bem aqui, ele tende a ser a derivada de f no ponto A quando o Δx está indo para zero. Então, quando o Δx está indo para zero, isso aqui tende a ser a derivada de f no ponto A menos a derivada de f no ponto A. Então, quando o Δx está indo para zero, o ε está indo para zero. Isso de maneira geral. Para os nossos dois ε, a gente sabe que para o ε1 estar indo para zero, olha, para o ε1 estar indo para zero, a gente precisa que, na verdade, o Δu vá para zero. Mas a gente já observou aqui por essa definição que quando o Δx está indo para zero, o Δu está indo para zero. Como o Δu está indo para zero, a gente sabe que o ε1 está indo para zero, porque a gente vai pegar essa definição do ε, do comportamento de ε, quando o Δx está indo para zero, e no caso do ε1, em vez de a gente ter um Δx bem aqui, a gente teria um Δu. À medida que o Δx está indo para zero, o Δu está sendo empurrado para tender a zero e, portanto, isso aqui, em termos do... isso aqui para o ε2, quer dizer, para o ε1, também está indo para zero. Beleza? e esse segundo ε já é mais direto, porque o ε2, se você notar... Ah, não! Na verdade, eu estava confundindo tudo. Na verdade, desculpa, desculpa, eu estava confundindo tudo. O ε1 é um cara mais direto. O ε1, a gente sabe que ele está indo para zero, porque ele já está em termos, ele já é em termos do Δx. isso tudo que eu tinha falado do ε1, na verdade, serve para o ε2, né? O ε2, a gente sabe que está indo para zero. O ε2, a gente sabe que está indo para zero, porque a gente viu que, quando o Δx vai para zero bem aqui, essa expressão vai para zero, e, portanto, como essa expressão é o Δu, o Δu vai para zero, à medida que o Δx vai para zero. Como o ε2, ele seria definido em termos do Δu, como o ε2 seria definido em termos do Δu, então, à medida que o Δx está indo para zero, ele empurra o Δu, que deveria aparecer bem aqui, para a definição do ε2, ele empurra o Δu para zero, e, portanto, pela definição que a gente faria para o ε2, que seria análoga a essa, essa expressão, ela tenderia a ser a derivada de f. É, ela tenderia a ser a derivada de f no ponto B. Não é isso? É, seria análogo. Ela tenderia a ser a derivada de f no ponto B, aí a gente teria menos a derivada de f no ponto B e estaria indo para zero, tá bom? Então, essa afirmação bem aqui, ele usa isso aqui, como o Δx está indo para zero, a equação 8 mostra para a gente que o Δu está indo para zero. Só o Δx está indo para zero, já empurra o ε1 para estar indo para zero. Agora, o ε2 ir para zero, depende que o Δu vá para zero. Mas, como a gente viu, o Δx indo para zero, pela equação 8, empurra o Δu para ir para zero. Então, como o Δx indo para zero, põe o Δu para ir para zero, a gente tem que o ε2 também vai para zero. Os dois ε vão para zero, um diretamente por conta do Δx e o outro indiretamente por conta do Δx, à medida que o Δu é empurrado para zero. A gente conclui que os dois ε estão indo para zero, à medida que o Δx está indo para zero. Então, a gente escreve que dy dx, ou seja, a derivada de y em termos de x, ela pode ser vista como? Ela pode ser vista como? A derivada, quer dizer, ela pode ser vista como? O limite de Δy sobre Δx, isso aqui não é uma razão, e isso aqui é uma razão, ou seja, o dy dx, ele pode ser visto como limite de Δy sobre Δx, quando o Δx está indo para zero, certo? E a gente vai pegar isso aqui e vai trocar esse Δy sobre Δx por essa expressão. Ou seja, a gente vai pegar esse limite e vai trocar esse cara por esse cara, obtendo esse outro limite bem aqui. Aí a gente está vendo o limite quando o Δx está indo a zero de f'b mais ε2 que multiplica g'a mais ε1. Aí você diz, ah, mas o Δx, ele não aparece aqui dentro. Olha, vamos com calma, vamos com calma. o Δx não está explícito aqui. Agora vamos ver o seguinte, f'b é só um número, é uma constante, tá bom? O ε2, como a gente viu, o ε2, ele não é uma constante em relação a Δx. Ou seja, o comportamento do ε2 está em função do comportamento do Δx, em particular, do Δx indo para zero. da mesma coisa aqui. O g'a, ele é uma constante, ele é um número, tá bom? O g'a, ele é uma constante, ele é um número. Agora veja, o ε1, ele tem o comportamento dele dado de acordo com Δx. À medida que o Δx está indo para zero, o ε1 está indo para zero. então nessa expressão bem aqui, a gente vai ter esse cara sumindo, ele vai sumir, e esse cara também vai sumir. Então a gente vai ficar com f'b que multiplica g'a. A partir dessa, né? Mas se a gente for dar uma olhada em quem é o b, se a gente for dar uma olhada em quem é o b, b é igual a g'a. Como o b é igual a g'a, a gente vai ter bem aqui a substituição do b pelo g'a, e a gente tem que a derivada de y no ponto x, ela é igual à derivada de f, lembrando, né? que o y aqui, ele seria f de b, e portanto, o y, ele seria f de, ele seria f de u, e o, e o b, e a gente estaria calculando a derivada de f no ponto b, e o b seria g de a. Então a gente está, então a derivada de y no ponto a, ela seria f de g de a. Quer dizer, y, a gente está vendo como f de g de a, certo? A gente está olhando y como sendo f de g de a. Então a derivada de y em termos de x, ela vai ser vista como a derivada de f, substituindo a sua variável por g de a, multiplicada pela derivada de g no ponto a. Tá bom? Nesse contexto, a gente não tem provado a regra da cadeia abertamente, tá? Por quê? Porque a gente admitiu que a gente está preocupado, a gente está preocupado em calcular a derivada em um ponto específico. A gente está, a gente está preocupado em calcular a derivada de f composição g no ponto específico a. ou seja, a gente quer calcular a derivada de f composição g nesse ponto a, a gente gostaria de calcular a derivada de f composição g no ponto a. Ou seja, a derivada de f de g de a. Tá bom? Então a gente tem provado aqui, mas não foi de uma maneira tão geral, tá? A gente provou que a derivada de y em termos de x, se você estiver tirando a derivada de y igual a f composição g em termos de x em um ponto a, essa derivada ela pode ser vista como f'g de a que multiplica g'a. Claro, como basta que a função f seja diferenciável f não, né? Quer dizer, é a f? Não, é a g. Como basta que a função g seja diferenciável no ponto a e a função f seja diferenciável em g de a, para a regra da cadeia fazer sentido, certamente. Então, como esse ponto a e o ponto da função da função f que está em termos de a, que é o g de a, como esse ponto a pode ser escolhido arbitrariamente, a gente tem provado que a regra da cadeia tem essa fórmula desde que a função g seja diferenciável em a e a função f seja diferenciável em g de a. Isso para um a qualquer, tá bom? A gente não fez uma especificação para um valor de a. Então, isso tem provado para a gente a regra da cadeia, certo? E a gente passou só meia hora, agora eu estou achando curto demais. Deixa eu ver como a gente está aqui no chat. É, agora a gente tem três pessoas assistindo a live. O Ayrton é uma delas, aparentemente. E a gente tem provado a regra da cadeia. Eu achei curto demais isso. Deixa eu dar uma olhada o que vem a seguir. A gente tem uns exercícios e tal. Ah, tá. A gente tem diferenciação implícita. Certo. Deixa eu ver como é que ele se estende aqui por isso. Não, não. Eu não vou entrar nisso agora, não. Tá. A live de hoje realmente vai ser mais curta mesmo, galerinha. O próximo assunto seria derivação implícita, Diferenciação implícita. É, mas se eu entrasse nisso, a nossa live ela ficaria muito grande. Isso aqui é é bem demoradinho, tá. Não é um tópico que eu possa encaixar em meia hora. Então a gente viu utilizando mais ou menos meia hora a regra da cadeia. Quer dizer, a prova para a regra da cadeia. Na live anterior a gente tinha visto a gente tinha visto uma definição uma 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 intuição sobre a regra sobre a regra da cadeia e aplicações da regra da cadeia e na live de hoje a gente viu a prova da regra da cadeia. Como eu não quero me estender muito na live de hoje apesar dela estar curta nesse momento se eu fosse entrar em derivação implícita a live ficaria muito grande. Então para a gente descansar um pouco para a live de 6 horas entre esta live ser muito curta ou ser muito grande eu prefiro que ela seja muito curta infelizmente. Então pessoal obrigado pela presença de vocês para quem assistiu a live de hoje eu peço desculpa por ela ter sido muito curta tá bom mas realmente a gente está com 4 pessoas assistindo agora mas eu não quero entrar muito e o Rafael também está assistindo a live o Ayrton e a Yasmin são 3 das 4 que estão assistindo a live mas eu não quero me estender muito para a gente não ficar tão cansado para a live de 6 horas tá bom então eu vou pelo menos dar alguns avisos sobre a live das 6 não se esqueçam de se inscrever pelo sistema de eventos tem muita gente perdendo o certificado porque não está assinando o Google Forms que está sendo passado nos comentários da live do evento seja ele pelo Google Meet como foi a primeira ou pelos comentários do YouTube como foi a segunda minha live tá bom então além de se inscrever pelo sistema de eventos que eu espero que vocês já tenham se inscrito vocês também não podem deixar de assinar o Google Forms que passa nos comentários do YouTube lá para o finalzinho da live então para aqueles que estão interessados em assistir a live das 18 horas a gente se encontra às 18 horas dessa vez eu não vou falar tanto vou ficar caladinho como vocês e para aqueles que não tem tanto interesse em Machine Learning eu em particular eu gosto bastante eu acho muito interessante porque é uma é basicamente estatística glorificada Machine Learning é bem legal e é isso para quem tem interesse até as 18 a gente vai descansar nesse meio tempo até lá e para quem só vai e para quem não vai assistir a live das 18 a gente se encontra às terças a terça-feira no horário de umas 3 para a nossa live de Algebra Linear então até mais pessoal até as 18 horas ou até terça-feira boa tarde para vocês